Entrou, Gigi, tá aí? Bom dia, professora. Já ligo a câmera. Já tô ajeitando aqui a câmera. Tá. Pronto. Ó, vou fazer assim agora, tá? Faz de conta que vocês, cada um de vocês, tá? Faz de conta que vocês vão trabalhar, eu tenho uma empresa de publicidade, eu tenho, tá? Uma empresa de propaganda e publicidade, ok? Deixa a Gia entrar e eu falo, a Giovana tá entrando. Pera aí. Suara, o que que é profundo? Oi. Oi, Sofia. Nada por enquanto. A senhora tá falando que tem uma empresa de publicidade. Tá, eu vou continuar, só tava esperando a Giovana entrar aqui. Ah, tá. Vamos lá. Eu tenho, faz de conta, tá? Faz de conta que eu tenho uma empresa de propaganda e publicidade. E aí, eu estou contratando funcionários, ok? E vocês todos aí, vocês estão participando do processo seletivo, beleza? Ok? Ok. Então, eu tenho uma empresa de propaganda, selecionei lá o currículo, fui lá no Novo Ideal e peguei o nome de vocês, beleza? Só que assim. Eu tenho duas vagas só. Eu vou escolher dois de vocês pra participar, pra trabalhar na minha empresa, ok? E aí, eu vou escolher, vai ser difícil, eu acho, hein? Dois de vocês e pra isso eu vou fazer um teste com vocês, ok? Que teste vai ser esse? Esse teste, vocês vão ter que ser criativos de desenharem e escreverem dois ou três anúncios aí no caderno de vocês, ok? Com temas que podem ser, com temas criativos, ok? Algo que até não exista no mercado, algo que vai fazer diferença, ok? Pra minha empresa, tá? Que tipo de coisa que eu gostaria, assim? Eu vou dar um exemplo, pode até seguir, tá? Pode ser assim. Um suco ou um comprimido, só ideia. Um suco ou um comprimido que substitua uma refeição, tá bom? Aí vocês vão fazer um desenho, vão colocar lá um logotipo, alguma coisa, um nome, tudo bem? Algo criativo que vai falar desse comprimido que substitui uma refeição ou três refeições, ok? Pode ser também. Eu vou escolher o tema? Não, é, só tô dando, vocês podem escolher, só tô dando algumas ideias se quiser usar, tá? Pode ser um creme rejuvenescedor, beleza? Deixa eu ver, o que mais? Pode ser, olha que legal, é, uma escola, uma escola, a escola perfeita, tá? Você vai fazer propaganda de uma escola, assim, assim? Como que você acha que deveria ser? O que mais? Uma roupa, uma roupa descartável, eu acho legal. Uma roupa da moda, né? É, roupa, sei lá, o que mais? É uma máquina que faz comida, o que mais? É um robô que faz tudo, alguma coisa, assim, diferente, tudo bem? Entenderam, mais ou menos? Sim, eu tô só com uma caneta vermelha, eu vou fazer de lápis, tá? Tá, ó, então, quem tiver com lápis de cor, quem tiver, é, quem souber desenhar, ótimo, quem não souber, não precisa, escreve alguma coisa que chame a atenção, tudo bem? Então, vamos lá, dois ou três anúncios em 40 minutos, dá pra fazer? Quantos? Dois, professora. Dois? Tá bom. Não fica muito, então, dois. Dois produtos, professora. Dois? É, dois produtos, é pra fazer? Dois produtos diferentes, é, dois produtos diferentes, tá bom? Aí, daqui, deixa eu ver, 20 minutos, sei lá, 15 minutos, aí eu, vocês me mostrem, façam a propaganda, eu vou escolher, tudo bem? Quem vai ser contratado? Tá? Faça com calma aí. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? Tá. Tá. Obrigado. 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 A professora tem que colorir ou não? Se quiser, sim. Se você quiser, tem tempo, tá? Se você tiver afim, tiver um ápice aí, alguma coisa, uma coisa que você tem, então, isso conta, né? Vocês sabem, tudo bem? Lembra que a gente viu lá nos anúncios? As cores fortes, lembra? Chama atenção nas placas, nos anúncios publicitários, ok? A criatividade, tentem inventar um logotipo, alguma coisa assim, ok? A senhora pode usar vermelho? Pode, pode. Ô, professora, há quanto tempo tem? Não sei, aí depende de vocês aí, mas 10 minutos? Deve todo mundo acabar. Né? 10 minutinhos? Não sei. Depende de cada um aí, tá bom? Mais 10 minutos? Daqui pro final vai ser isso. Se der tempo, vocês apresentam e... Tá bom? 10 minutinhos? 12? Sei lá, 15? Até 15. Tá? Façam com calma, tá bom? Tchau. E aí, professora, eu terminei já. Fez dois, Gu? Tá bom. Ficou legal? O que você achou? Eu acho que ficou legal. Eu usaria os dois. Tá bom, tá bom. Então aguardo aí, deixa os amigos terminarem. Tá bom, meu anjinho? Tá bom. Por que a senhora eu vou ficar com o áudio desligado, como sempre? Minha prima veio pra cá, minha irmã tá tudo... Tá bom. Tá bom, Gu. Tá bom, Gu. Tá bom, Gu. Eu fiz um produto aqui, só que, tipo, ele... Eu posso, tipo, é que no caso ele tinha que ser branco. Aí eu posso, tipo, só dar umas ilustradas, só pra não ficar branco, branco mesmo? Pode, pode, claro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Acabei, professora. Eu pintei. Já? Tá bom. Tá. Ó, mais cinco minutinhos, então. Tá bom? Se não... Tá? Cinco minutinhos pra todo mundo, tá? Cinco minutinhos pra todo mundo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então tá. Olha você, a sua criatividade, hein? O que eu vou analisar é a criatividade, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Então tá bom. Ó. Eu vou começar com o filho que falou que terminou aí. Tá bom? Vai na ordem de se terminou, vai? Vamos lá Edu. Mostra o seu aí. Tenta colocar na câmera bonitinho e vem com seu peixe aí Eduarda. Vou mostrar só o primeiro. Tá. Ah, vai. Só para ganhar pão. Olha, gostei. Que segundo aí. O que é o primeiro Edu, lê para a gente. É uma máquina de comida, que eu fiz o desenho, coloquei na máquina, digite sua comida, fiz uma setinha pra baixo, coloquei a palavra hambúrguer e o hambúrguer embaixo. Aí no segundo desenho, fiz o urso bo, que é um faxineiro, que no lugar de... eu peguei um pouquinho de um filme. No lugar de espada, eu coloquei um rodo e um aspirador, na barriga dele eu coloquei uma máquina de lavar, numa mão eu coloquei uma vassoura, na outra um esfregão de privado e só. Tá bom, tá bom? Gostei, hein? Gostei dos dois. Ai, caramba, gostei dos dois. O urso bo está à sua disposição. Boa, eu adoraria ele aqui em casa, viu? Não vou mentir, não, eu adoraria. Tá bom, gostei, o Du. Vamos lá, Gustavo. E você, meu amor? Sô, eu vou ligar também. Isso. Tenta mostrar aí. O primeiro que eu fiz foi o... eu não dei nome pra ele, mas esse negócio que é um negócio que você coloca na cabeça como se fosse um óculos, só que não pega no olho, tipo assim. E ele escreve ou desenha tudo o que você quer pra você ver. Então, tipo, quando você for trabalhar alguma coisa assim, não precisa ficar escrevendo. Só se você pensar que ele já escreveu tudo, já é só, Gustavo. O segundo foi um negócio... Tá. Foi mais ou menos de um filme. Você pega, tipo, o hambúrguer, por exemplo, é um quilo o hambúrguer. Aí você coloca um quilo de água, que não sei quanto daria, quantos litros. Aí você coloca, escolhe o hambúrguer e sai o hambúrguer, para a gente não vai ficar cozinhando. Tá. Boa, gostei. Boa, gostei. E você, Alexandre? Terminou, meu amor? Alê? Ixi, o Alê caiu? Cadê você, Alexandre? Ele tá aqui, professora. Ele deve estar pegando. Tá. Daqui a pouco eu chamo, então. Giovana, terminou? Calma aí, professora. Tá. Vamos lá. Lucas, terminou? Terminei, pronto. O problema é que o meu celular tá sem bateria, eu não vou poder mostrar. Ah, tá bom. Mas tenta falar, então, meu Angelo. Professor, eu fiz o queite-xi, que é cupcake com abacaxi, que você pede qualquer coisa e ele te entrega. Ah, que legal. Se você tiver com fome, você faz um pedido, que a comida vai aparecer no buraco. Olha, jura? A bebida vai aparecer em cima para você colocar no seu copo. Entendi, todo mundo me copiou. Eu fiz o... Deixa eu ver aqui, pronto. Eu fiz um lápis, só que um pouquinho mais evoluído, que ele tem um modo fotográfico, que você mostra o que você quer copiar e ele começa a escrever sozinho. Ah, que beleza, hein? Para vocês, né? Beleza, eu gostei também. Tá bom, tô gostando bem da criatividade. Vai ser difícil escolher, não sei o que vai acontecer, não. Vai, Alê. Agora eu vou ler. É que eu tava no computador, mas ele tá travando. A tapa toda assim. Vixe, sério? Você terminou? Acho que ele deve estar desenhando no celular, professora, porque como eu falei, o computador travou e deve estar desenhando agora no celular. Tá bom. Então, leia aí. É um óculos de prova, é isso, Alexandre? Ó, professora, escuta o óculos de prova, depois, para o livro que você quer ver, para o livro que você quer ver. Vixe, não deu para ouvir, meu anjinho. Ficou muito abafado a sua voz. Perde no chat. Porque eu queria só colocar o fone, não dá para ouvir. Tá, fala de novo, tá bom? É, o filósofo, quando os professores dão a prova... O que? É isso que eu ouvi? Não, eu não entendi direito. Eu entendi que é alguma coisa colando. Não entendi. Quem entendeu o final aí que ele falou? Ninguém entendeu. Ele falou, professora, ele falou, tipo, se você está com dúvida... Pelo que eu entendi. Se você está com dúvida na prova, esse óculos, se você coloca ele, ele consegue ver a resposta do seu amigo, alguma coisa assim que eu entendi. Ah, é? Que espertinho, hein? Olha, o Gustavo Alves, do ano passado, não fez isso? Quando você pediu? Ah, é verdade. É. É verdade. Ai, Gustavo Alves. Peraí, tu me entendi. Tá bom. Vamos lá, então. É que o ano passado você não vai entender. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Giovana, terminou de... Sim. Tá bom. Consegue mostrar pra gente? Sim. Professora, primeiro é uma máquina. Tá. O que é que eu escrevi errado, eu escrevo embaixo. Tá bom. E aí, ela faz tudo. Ela é um robô da empresa. Tipo, traz café pra mim, ou você sujou algum lugar, você manda ele limpar. E é isso. Tá bom. É uma máquina... Aí, o segundo, ele é uma máquina de lembranças. Ai, que legal. De lembrança? E o segundo, ele é uma máquina de lembrança... Tá, me explica como é que é de lembrança. De lembrança, há dois meses. Aí você vai e escreve... Aí você escreve o que você achou dela e no outro ano, se você sair, você escreve o que você acha dela de novo e aí você vai comparar os dois, entendeu? Entendi. Legal, hein? Criativo, Giovana. É uma auto-sessão, hein? Não imaginava. Muito bem. Vamos lá. Nicole, meu amor, você terminou? Terminei, Bruno. Tá bom. Dá pra mostrar? Dá pra ver? Sim, sim. Dá pra ver. A primeira... Tá. A primeira é armário fashion. Tá com preguiça de se arrumar? Compre. Escolha a roupa, passe dentro e pronto. Look e pronto. Ela é uma... É um armário. Tá. Aí você seleciona o look com os aparelhos digitais que tem na frente. Aí você entra e pronto. Você já tá com a roupa. Ok. O segundo... O segundo eu peguei de um filme. Tá. Sem sair de casa. Você tá com vontade de comer uma pipoca? Pegue agora. Você pode pegar qualquer coisa. Por exemplo, apareceu uma propaganda de chocolate. De qualquer coisa. Você... Aí ele fala, estique a mão e pegue agora. Aí você vai lá e pega e sai a pipoca. Tá bom. Legal, legal. Adorei. Gostei, Nicole. Ô, Nicole. O look ia servir certamente pra você, né? Nossa, eu amei também o do look. Não saiu... Professora, eu coloquei o meu no chat. Tá, eu tô vendo aqui. Tá, eu vi ali. Tá bom, meu amor. E você, Sofia? Terminou? Cadê a Sofia? Tá aí? Não. Não, tá ali. Não, não. A metade da sala não tá aqui não, professora. Caramba, o pessoal saiu. O que aconteceu? Saiu? Espera. Nossa, hein? Tá bom. Tem mais alguém aí? Que... Rafa, né? Eu que sou. Vai, Rafa. É. Que bom, que dovedor não tá do mundo. O primeiro é um carro que você escolhe o local onde você quer ir e que ele vai sozinho, você não precisa dirigir. Ah, é? Vamos lá. E é minha cara também, hein? Porque eu sou uma barbeira. Existe, né? Existe. Aí, aí. E o segundo é uma máquina de cortar cabelo que corta seu cabelo sozinho. Você não precisa ir no cabelo leiro. Ah, também. Vocês iam gostar, né? Tá bom. Mas o do carro já existe. O do carro já existe? Já. Eu ouvi até uma vez na reportagem da Globo. Ah, é? Ele vai sozinho? Sério? Ai, que beleza, hein? Caraca. Não é, avô? Ano passada que eu vi. Eu vou comprar esse carro, assim. Qualquer dia que sobrar um dinheirinho, né? Ai, ai, tá bom. E o restante, a Sofia saiu. Hoje o povo também nem entrou, né? Gabriel. Não sei se você é minha professora. Caramba. Tá bom, meu amor. Agora, pra escolher, eu não sei o que eu faço, hein? A minha, meu amor de Deus. Vamos fazer uma votação, então? Vocês vão fazer a votação. Aí, quem for mais votado, eu contrato. Vou deixar na mão de vocês. Tá bom? Eu voto na minha, professora. Eu voto na minha. Eu voto na minha. Eu voto na minha. Não. Vamos lá. Cada um tem que votar aí no amigo. Aí, vamos ver quem vai ser mais votado. Vamos lá. Deixa eu... Eu vou marcando aqui, hein? É, deixa eu marcar, então. Vamos lá. Eduardo, você vota em quem? Você gostou do anúncio de qual amigo? Eduardo, vem ser o seu. Vou deixar na mão de você. Gustavo. Gustavo, tá. Gustavo tem um ponto. Vamos lá, então. Gustavo, você vota em quem? Gustavo. Senhora, eu ia escolher o Eduardo porque eu não gosto de ficar limpando as coisas. Minha mãe me pede toda hora pra limpar. Combinaram, né? Um vai escolher o outro, tá? Amigo, tá bom. Tá, tá bom. Vai lá. Alexandre, que anúncio você escolheria? Alexandre? Do Rafael. Do Rafael. Eu não sei dirigir, então eu posso dirigir. Rafa, né? Tá bom. Não, posso ir pra qualquer lugar. Do Rafa. Tá bom. Giovanna, quem que você... Qual o anúncio que você gostou, Giovanna? Nicole. Da Nicole. Ah, eu também gostei. Menina, tá menina, professora. Não é bem? Eu também gostei do da Nicole. Eu amei. Eu também gostei do do Lucas, professora. Deixa eu ver. Giovanna... Nicole, você já botou Nicole? Não, professora. Por que você votaria? Quem tem você? Professora, se eu fosse de uma empresa e eu morro de preguiça e um robô vim aqui fazer as coisas pra mim, eu voto na Giovanna. Na Giovanna, tá. E... Ah, eu também. Ah, tá difícil. Por isso que eu deixei na mão de vocês, porque eu não sei. Rafael, em quem você vota? Ah, professora. Difícil, né? Acho que... Ah, mas tem que escolher um aí. Por isso que eu deixei. Eu acho que... Eu acho que eu tenho muita preguiça de limpar a casa. Acho que eu votaria no Alexandre. No Alexandre? Tá. O Alexandre tá fazendo copiazinha. Todo mundo escolhendo de todo mundo. É. O Gustavo escolheu. É isso que eu tô analisando. É isso que eu tô analisando. Mas ninguém escolheu do Lucas. Ah, quem falta? Se a Sofia saiu, o Lucas, em quem você votaria, o Lucas? Não dá a Nicole. Nicole. É isso? Falta mais alguém votar? Você. Eu? Não, não vou votar, porque aí... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não, não vou votar. Não vou. Não, senão vai empatar. Porque cada um ficou com o voto e a Nicole ficou com dois. Então a Nicole está contratada, tá bom? É. Eu não contei, porque depois vai falar, professora puxa saco, professora queridinha, o aluno, não sei o que lá, e tava difícil pra mim. Professora, faltou um ainda, hein? Vamos ver quem ganha. Não, era dois. Ah, não, mas aí já foi analisado os dois, não foi? Não. Não, você não encontrou a dois? Ah, eu encontrei a dois. Tá bom, deixa eu ver então, senhor. Ah, deixa eu ver. Nossa, gente, que difícil. O urso é o meu. Deixa eu lembrar quem todos eu maquei aqui, deixa eu ver. O meu é a máquina de comida e o urso é o bom. Professora, o Lucas caiu da reunião. O meu dá pra fazer comida, só jogando água, por favor. Tá, deixa eu ver o que é o... Quem que fez coisa de comida aí? O Eduardo? Eu. Tá. Eu, professora, que é de jogar água e sair comida. O seu é só hambúrguer? Não, professora, qualquer comida. Qualquer comida? O mesmo do meu. É, o mesmo? Tá, eu vou contratar um de vocês dois aí, tá bom? Porque eu não gosto de fazer comida, né? Sou frixosa, eu não gosto. Minha comida não sai boa. Nossa, professora, eu achei que você ia contratar o meu. Qualquer o seu mesmo. Valeu. E se alguém tá colando na prova, você consegue ver. É, também. É a pior coisa. Tá vendo? Eu não vou votar, não. Eu não vou... Eu não. Quem é essa menina bonita aí? Nossa, que linda. Quem que é essa modelo aí? Vai ter um dos doidos. É minha mãe, professora. Ai, tua mãe. Nossa, sua mãe é essa menina. Ai, meu Deus. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Quem é essa? Como assim, mulher? Ai, muito obrigada. Pelo amor, e eu brincando. Falando que vai deixar os meninos doidos. Que vergonha. Nossa, sua mãe é linda, mulher. Você tem aqui que puxar. Obrigada. Obrigada. Ó, então, meus amores. A Nicole foi contratada aí, né? Pela votação de vocês. Numa outra, numa outra brincadeira aí. Eu vou votar. Aí a responsabilidade fica nas minhas costas. Tá bom? Tá bom, meus amores? Já vai cair a nossa aulinha. Beijo. Bom fim de semana. Tchau, professora. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, Bruno. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana. Aproveitem, tá? Aproveitem. Até quinta-feira. Ai, é só quinta, né? Puxa vida. Tá bom. Até. Beijinho. A gente vai tirar uma aula de matemática e colocar de português. Ixi, Mari. A Thaís, eu não sei. Tá bom, amor? Beijo. Tchau. Tchau, Gu. Tchau, professora. Tchau, Anji.